Olá meus amigos sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal eu sou o Rodrigo Teaser a gente já falou aqui no canal da Destiny Tour da Triumph Tour e hoje vamos falar da Victory Ultimate Tour Última turnê do Michael com os irmãos única com os seis irmãos quando foi imaginado a turnê não existia ainda o álbum não existiu algum vídeo ao contrário de outros projetos que o álbum veio naturalmente a partir daí nasceu a turnê não existia ainda segundo a mãe do Michael Catherine Jackson no livro dela ela fala que já no final da Triumph Tour o Michael demonstrava uma intenção de não voltar aos palcos ele já deixava bem claro o quanto isso a desgastava o Michael de certa forma e ela também disse que a ideia toda de se fazer uma nova turnê de colocar os irmãos novamente na estrada partiu do Joe Jackson o pai do Michael mesmo o Joe Jackson já não sendo mais o representante legal ele não era mais empresário do Michael nem dos irmãos nessa época mas partiu dele a ideia de se fazer uma turnê e segundo ela no próprio livro ela disse que o Joe tinha total consciência da dificuldade que seria porque sem o Michael não haveria turnê e a dificuldade maior seria realmente convencer o Michael a fazer a turnê que ela deixou bem claro quando os irmãos precisavam voltar aos palcos por uma necessidade de estar ativos de estarem artisticamente a trabalhando por quanto eles sentiam falta do palco mas também porque os irmãos precisavam financeiramente de uma turnê coisa que o Maicon essa altura do campeonato não precisava final de 83 o Maicon já tinha lançado o álbum trailer o álbum já era um sucesso Maicon já tinha trabalhado aí os videoclipes segunda mãe do Maicon no próprio livro ela fala que com um jeitinho com carinho ela meio que persuadiu o Maicon com essas palavras segundo ela de vez em quando ela fala que aí filho tem alguma resposta e ela percebeu o quanto de certa forma o Maicon tava relutante em aceitar mas segundo ela um dia o Maicon chegou e falou Ok farei isso pelos meus irmãos mas falei principalmente por você mãe isso é confirmado pelo próprio Maicon no livro mal autobiografia dele a Victor foi mais uma vez um passo adiante dado pelos Jackson porque eles já tinham a surpreendido todo mundo com a triumph tour e com a Victor eles deram um passo adiante porque a Victor e trazia um sistema de palco movimentação elevadores sistema de luz que se movia tudo que nunca tinha sido feito antes tinha uma coisa muito bacana o palco era vazio do chão emergir uma escada atrás dessa escada surgiram os Jackson quando eles desciam essa escada tudo isso sumia e a banda juntava era uma coisa louca a gente vê isso hoje acontecer em shows de Justin de Berlake Bruno Mars Billie Eilish Beyoncé fala uau meu Deus meu Deus que criatividade 1984 tomar essa filha a segunda própria mãe do Maicon uma das coisas que fez com que os irmãos ficassem meio ressabiados e preocupados já no início da turnê foi o fato do pai do Michael Joe Jackson ter trazido a bordo nada mais nada menos menos do que Dom King Dom King se você não sabe é um promotor de boxe é um promotor que ao longo da carreira já teve várias especulações a respeito de sua índole inicialmente os irmãos não gostaram muito da ideia mas mais uma vez convencido pelo pai convencido pela mãe eles acabaram aceitando então aí o principal a nome a pessoa que cuidaria dos interesses dos Jackson de toda a parte de acordos da turnê seria aí o promoter Dom King esse é o futuro oficial da turnê segundo a gente consegue ver no book tour essa turnê não deve ter sido uma turnê muito fácil de se arranjar porque foi embora tenha sido a única turnê com seis irmãos mais uma vez todos eles estavam juntos para subir no palco foi uma turnê onde os irmãos já não tinham mais o mesmo empresário o Maicon tinha um empresário o geralmente um outro empresário e o resto dos irmãos de outro empresário o resto dos irmãos de um advogado o geralmente um advogado e o Maicon advogado inclusive nessa época que o Maicon começa a relação dele com João Branca João Branca que hoje é o presidente do espólio e é o nome que responde por tudo por trás da marca Michael Jackson tudo isso fazia com que o custo da turnê se tornasse cada vez mais alto e as brigas internas se tornassem cada vez mais comuns é justamente nessa época que o Maicon passa a ter uma relação muito mais pessoal e muito mais próxima com frente de leio que era o nome forte da CBS até então é uma pessoa que tem um papel fundamental para que a Victor e tu ganha os rumos que ganha e é uma pessoa que seguiu como a gente sabe e vai falar em outros vídeos não hoje seguiu com Maicon para voos ainda maiores em novembro de 1983 depois de terem aceito todos os acordos propostos pelos seus pais os Jackson se se reuniram e em novembro de 83 fizeram uma coletiva anunciando que em 1984 eles fariam mais uma turnê é Dom King ofereceu o equivalente a na época 3 milhões de dólares o que dá mais ou menos hoje 7 milhões de alguma coisa e isso já era um adiantamento para os Jackson para que eles iniciassem toda a todo o processo na primavera de 1984 o álbum Victor e foi produzido a segundo bruxo idinho no livro dele as duas canções que são binar always esteira choque foram produzidas pelo Maicon nos mesmos moldes que o Maicon já vinha trabalhando com as mesmas equipes e foi produziram trailer é por isso que a gente tem se se vocês ouvirem é é um pouco distante e rola um disparate em relação às produções o restante das produções mesmo tendo gente ultra talentosa por trás o Maicon pegou essas duas canções e falou pronto foi no Victor é o Maicon não teve um envolvimento tão pessoal nas demais canções a capa do álbum é uma pintura que de uma realidade que na verdade nem existe embora dentro exista essa foto que vocês estão vendo quando a gente abre o álbum Oi e a maioria das fotos tenham sido feitas justamente para estar no Victor como a gente falou já no vídeo do Fred Mercury que tem aqui neste canal o Maicon iniciou com Fred Mercury a produção de uma música chamada victory que nunca foi finalizada e embora o álbum não existe nenhuma canção chamada victory nesse disco agora começa uma parte um tanto quanto confusa e conturbada na história da Victor e quando a Victor foi anunciada embora eles tivessem o Dom King à frente de tudo eles não tinham ainda um grande nome é como um sponsor como alguém que estava por trás da vida de todo a ponte financeiro para fazer a turnê eles anunciaram a turnê sem ter isso tem um cara um cara que se chama Billy Sullivan ele o pai era um dono do time New England Patriots e ele foi para Los Angeles para negociar show do Michael para essa região chegando lá conversando com o Frank de Leão ele descobriu que o Maicon e os irmãos tinham iniciado uma conversa mas que o cara que eles tinham a estavam negociando não vingou e aí esse cara viu uma oportunidade e ele começou a falar com a empresa estádio management corporate que era a empresa que administrava vários estádios da NFL que é a liga de futebol americana e ele começou a falar com essa ele deu na verdade o estádio e o time como garantia ele acabou assumindo toda a turnê victory ele inicialmente queria levar Victor e para lá viu uma oportunidade de negócios e acabou assumindo a vítima inteira inicialmente ele tinha até envolvido outros donos de times para entrar nessa nessa jogada com ele mas esses outros donos de times achavam que era um negócio muito arriscado e acabaram pulando fora então ele foi sozinho assumiu toda a bucha sozinho anos depois na verdade o time foi vendido o estádio foi vendido e a quem diga que parte desse rombo financeiro o que é que ele veio justamente dessa dessa má negociação foi feita em torno da vida essa má negociação que se referem ao seguinte é o Billy Sullivan deu aos de Jackson a uma porcentagem de mais de 83 por cento da bilheteria o que significava mais ou menos o seguinte os Jackson iriam receber não importa se o estádio estivesse esgotado ou não eles receberiam como se o estádio estivesse esgotado então para os Jackson era uma situação muito confortável para quem promovir o show nem tanto tanto que lá na frente depois que a turneia já começou a rodar ele conseguiu juntar os irmãos o pai do Michael e renegociou de 83 por cento para 75 para vocês terem uma ideia 83 por cento era o acordo mais lucrativo que um artista ou banda já tinha tido até então na história é o equivalente a 25 pontos a mais do que qualquer outro artista recebia na época justamente por ele ser membro da NFL ele teve uma facilidade em negociar os estádios então dos 55 shows que a Victor e tu teve 26 desses shows foram colocados publicamente para que que houvesse uma disputa de locais e desses 26 17 aconteceram em estádios da NFL nem todos os estádios e nem todos os donos estádio acabaram aceitando as condições porque é justamente era uma turnê cara de se transportar cara de se montar cara de se divulgar e havia aí uma questão um medo de muitos produtores de muitos promotores em ter em torno da questão puxa é o Michael vai vai voltar atrás ele vai regredir como é que ele voltar a fazer show com os irmãos muita gente esperava que o Michael fizesse um fizesse um show solo tem uma entrevista inclusive do Michael Peters Michael Peters ao coreógrafo chamado de beira titular e numa entrevista da época que este ou não se ele considerava um retrocesso na vida do Michael fazer show com os irmãos e ele muito gentilmente falou que não que o Michael surgiu nos Jackson five não importa o sucesso que ele tivesse alcançado com o filha fazer show com os irmãos ainda fazer parte da realidade da vida do Michael embora a gente saiba o público queria mais demais mesmo tendo aí a o adiantamento do Dom King os Jacksons precisavam de um patrocínio privado de uma empresa então eles foram atrás de algumas empresas e eles estavam quase fechando com a Quaker quando o Dom King chegou e falou galera quem fecha os patrocínios sou eu e eu já fechei com a Pepsi na época e se deu um problema porque o Michael inicialmente uma economia refrigerante e o acordo da Quaker era muito maior financeiramente uma curiosidade inútil em 2000 a Pepsi comprou a Quaker o acordo foi fechado com a Pepsi e um dos termos era de que os Jacksons teriam que fazer publicidade comerciais para até e aí vem mais um capítulo que acompanhou Michael para o resto da vida no dia 27 de janeiro de 1984 Michael e os irmãos estavam no estúdio para gravar a o primeiro comercial para Pepsi e depois de alguns takes de sucesso e a o Michael tinha uma cena onde o fundo do palco se abria e o Michael descia as escadas dançando cada vez que o Michael fazia um determinado gesto explodia o degrau tinha efeitos que explodiam um desses efeitos acabaram atingir na cabeça do Michael o Michael teve uma queimadura de terceiro grau isso todo mundo já sabe essa história já é bem comentada segundo o próprio Maicon as palavras do próprio Maicon no livro dele é essa esse acidente aconteceu estupidamente simples e e puramente por um descuido porque os efeitos estavam a menos de meio metro dele e isso ia totalmente contra as normas de segurança né o comercial era dirigido pelo Bob Gerald que tinha dirigido beira-te do Michael naquela noite segundo o Maicon se recorda a primeira pessoa a socorrer o Maicon foi me cobrando que era um amigo muito pessoal e cuidava da segurança pessoal do Maicon também ele foi o primeiro a socorrer o Maicon o Maicon fala no livro e é muito eu não relendo para fazer esse vídeo eu não pude deixar de me impressionar com essas palavras uma vez que a gente sabe como terminou a história do Maicon é o Maicon falou que apesar de todo o susto e a dor que ele sentia ele falou que lembra que sentiu um certo prazer e ele teve uma certa diversão em ver a ambulância cruzar a cidade de Los Angeles com a sirene ligada e ele lá dentro e eu fiquei muito impressionado com essas palavras porque a gente sabe né que quando ele se foi isso se repetiu na história dele o Maicon já tinha usado a luva brilhante como a gente já falou aqui nesse canal em turnês antigas mas neste momento em que o Maicon estava sendo socorrido existe uma foto que ganhou o mundo onde ele tá numa maca já todo protegido e a única coisa tá de fora e a mão usando a luva eu não acredito que isso tenha sido pensado porque estamos falando de uma queimadura eu não consigo imaginar a dor que ele sentiu mas a verdade é que essa imagem viajou o mundo e o próprio Maicon fala que a luva sempre esteve lá e de repente as pessoas passaram a notar quando ele foi fazer o que ele foi um mortal mas eu acho que essa questão dessa imagem cruzar o mundo foi também muito impactante para a imagem é do Maicon e a importância que a luva acabou ganhando na imagem dele principalmente nesse período trilha victory que a gente sabe que todos os eventos que ele compareceu ele tava com a luva presente segundo também palavras do próprio Maicon no livro dele esse acontecimento e toda a mídia que a nova notícia trouxe acabou fazendo com que a pepsi ganhasse uma publicidade espontânea a pepsi teria ido ao Maicon e oferecido para ele um novo acordo financeiro é ele não fala exatamente os números desse acordo ele só fala que esse acordo tornou ele o artista mais bem pago até então na história pepsi ofereceu uma nova quantia de patrocínio para tornei victory além de uma indenização de um milhão de dólares algo que hoje daria 3 milhões 900 e alguma coisa o valor integral da indenização o Maicon acabou doando e foi criado uma aula no hospital chamada Maicon Jackson Burn Center que é um centro para cuidar de queimaduras além de tudo isso a pepsi segundo o próprio Maicon acabou oferecendo para eles também um segundo comercial e ofereceu ao Maicon mais controle sobre este comercial então Maicon chamou mais uma vez o Bob Gerald para dirigir esse comercial se chama de Kid e ele tem a como estrela do comercial não Maicon nem os irmãos mas ele tem um atuator Alfonso Ribeiro que a gente acabou conhecendo depois como do Carlton do seriado flash Prince of Bel Air do Will Smith muita gente questiona o fato do Maicon aparecer muito pouco segundo também palavras do próprio Maicon foi ele quem determinou a quantidade de vezes que a imagem dele seria usada ele quis estabelecer um limite ele disse que inicialmente a Pepsi relutou achou ruim mas depois acabou entendendo que essa esse mistério e não usar excessivamente a imagem do Maicon na publicidade acabou sendo positivo tanto para o Maicon quanto para Pepsi é segundo a mãe do Maicon no livro dela o Maicon e os irmãos tinham conversado e eles tinham chegado no acordo que o valor ideal para os ingressos da Victor seria algo em torno de 12 dólares e meio e 20 dólares que eu não sei exatamente quanto daria hoje a questão dos ingressos foi uma das questões mais controversas e demais dor de cabeça para os Jacksons e para o Maicon na Victor tudo isso porque o Dom King junto com Joe Jackson e o Billy Sullivan encontraram uma forma de transformar a venda dos ingressos em algo mais lucrativo ainda é um sistema meio confuso e eu talvez tenha que ler para explicar para vocês eles criaram um sistema de loteria para vender ingressos muita gente vai vai quando eu terminar de explicar muita gente vai falar tá Rodrigo isso é o que acontece hoje de certa forma quando o próprio Maicon quando fez desse site a gente precisava assim se inscrever com o e-mail esse e-mail era sorteado você recebia uma senha e essa senha te dava direito a comprar tudo isso era gratuitamente Ok pensa que lá em 84 na Victor esse sistema era pago então olha só como funcionava quem quisesse comprar o ingresso teria que fazer um pagamento em Vale Postal no valor de 120 dólares o que dá mais ou menos 300 hoje junto tinha que preencher um formulário de loteria e era obrigatório que fosse 120 dólares porque você não podia comprar menos do que quatro ingressos ou seja o ingresso saia a 30 dólares 10 dólares a mais do que os irmãos tinham estipulado 30 dólares na época o equivalente a 75 dólares hoje a gente tá falando de 1984 segundo eles esse sistema de loteria tinha sido criado para evitar que isso que houvessem cambistas claro você não enviava isso e já recebi os ingressos eles retinham esse dinheiro é essa loteria ela demorava de seis a oito semanas para acontecer e se você não fosse o sorteado você recebeu seu dinheiro de volta e aí você vai perguntar para mim tá mas qual é a vontade disso Rodrigo pega o dinheiro do povo e devolve para o povo qual é a lógica eu vou explicar para vocês eles 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 tinham juros que equivaliam a 7 porcento ao ano então olha isso que loucura este prazo de seis a oito semanas que eles seguravam o dinheiro das pessoas faziam com que eles tivessem um lucro então era basicamente fazer uma aplicação com o dinheiro dos outros lucrar com o dinheiro dos outros e devolver eles tinham uma estimativa de que com isso eles lucrariam cerca de 10 milhões de dólares porque eles tinham uma estimativa de público eles tinham uma estimativa de quantas pessoas comprariam os ingressos e eles achavam que isso daria para eles esse tanto de dinheiro segundo os livros inicialmente os irmãos não gostaram mas acabaram aceitando o único que foi contra desde o início até o fim mas foi voto vencido foi o maico vocês terem uma ideia os artistas que faziam turnês naquela época e que era um sucesso como Prince Bruce Springsteen é como Doris enfim ele esse ingresso ele às vezes chegava a ser o dobro do que esses caras cobravam para fazer shows mesmo com toda essa loucura e esse formulário e esse sorteio para que as pessoas adquirir esse ingresso quando foi anunciado a venda via loteria para os shows de abertura em Kansas a uma fila gigantesca tomou conta das lojas e os ingressos praticamente esgotaram muito rápido esse sistema de venda permaneceu por algum tempo mas praticamente na no mês de lançamento da turnê uma coisa muito uma coisa impactou mas praticamente no mês de lançamento da turnê um acontecimento teria impactado Michael de uma forma muito pessoal uma fã do Michael chamada Ladona Jones de 11 anos teria escrito uma carta falando toda essa questão e dizendo que de todas as pessoas do mundo ele não espera ela não esperava que o Michael fosse é egoísta de que ele os irmãos e as pessoas envolvidas na turnê não estavam fazendo isso por amor ele só queria saber de dinheiro existem várias versões de como o Michael teve acesso a essa carta porque na própria coletiva de imprensa onde o Michael fala aqui leu a carta ou recebeu a carta não fica muito claro segundo a mãe do Michael essa carta foi publicada no jornal no Texas e ela foi ela foi publicada como uma carta pública e foi republicada em vários lugares dessa forma chegou o Michael e o Michael teria ficado muito abalado e teria segundo o próprio Michael teria sido determinante para que ele chegasse para os promotores para os produtores e dissesse vocês precisam mudar o sistema de vendas de ingressos o sistema da loteria não seguiu o sistema obrigatório de se comprar quatro ingressos não se manteve mas o preço de 30 dólares seguiu segundo o Dom King é as pessoas estavam achando o ingresso caro porque elas ainda não tinham visto o show segundo Dom King e as pessoas estariam pagando por algo de muita qualidade e elas iriam ver isso quando assistissem o show de certa forma era uma desculpa que ele tinha obviamente que uma desculpa mas obviamente também ele tava falando uma coisa que era verdade o que tava sendo oferecido em termos de espetáculo nunca tinha sido feito antes embora a gente já tivesse grandes artistas que faziam grandes forneces com essa quantidade de efeitos e mecanismos era a primeira vez no final das contas o Maicon pegou todo o dinheiro que ele ganharia com a venda dos ingressos a parte dele da bilheteria ele pegou toda essa esse dinheiro e doou para algumas instituições ele doou para The United Negro College found Michael Jackson Scholarship found que é do Times e Tijay Foundation mortal que é um centro de pesquisa de leucemia e câncer para vocês terem uma ideia a respeito do lance todo a estimativa antes da ainda a torneia começar era de que o lucro fosse de 13 milhões de dólares isso antes da torneia começar dois meses depois da torneia iniciada o Billy Sullivan já tinha baixado muitas as expectativas e achava que o lucro seria de 3 milhões de dólares isso em termos de bilheteria porque o palco era muito grande então era muito caro para transportar e uma vez que o palco era montado uma coisa que eles não tinham pensado até então é que em alguns estádios é o palco acabava ocupando o lugar de cadeiras o lugar de assentos então era feito uma projeção de venda que quando chegava lá montava o palco fala caraca o cara perdia muitos lugares de assentos justamente para montagem desse palco não só todos esses custos operacionais mas mais também o custo de pessoas acredita-se que a torneia viajava é com uma folha de pagamento de 250 pessoas entre equipe local e equipe que ficava no escritório que viajava era muita gente começou no dia 6 de junho em Kansas City foram 55 shows o repertório da turnê era um repertório que trazia muitas canções do álbum thriller e off the wall do Maicon como solo e revisitava algumas canções então o repertório era quando eu estarei sentem things I do for you off the wall e uma nature Heartbreak Hotel she's out of my life aí tinha um um solo do germain e o germain fazia let's get serious you like me don't you algumas vezes ele fazia dynamite tal e fazia chame a madrimen que o Michael a maioria das vezes o Michael entrava e dividir um pouquinho com ele esse vocal depois disso eles faziam o jackson five medley como todo mundo sabe que é um feedback do lado cvb der aí rolava rock with you love you one working the night biret billy jean e shaker body guardem bem esse repertório porque esse repertório acaba sendo um repertório muito importante na carreira do maio lá atrás é em triumph já rolava uma brincadeira onde muita gente interpretava que o Michael estivesse usando a brincadeira para falar de algo sério e deixar claro para o público uma nova posição em na Victor tudo acontece o mesmo porque começam a tocar bem e quando o público acha que o Michael vai cantar bem e ele pede para parar e ele fala não é uma história muito bacana eu gosto dessas canções mas eu gosto mais das novas canções e aí entra realmente de certa forma essa brincadeira que o Michael fazia em cima do palco é representava uma ruptura com o histórico dos jackson five que não estivesse presente nos no medley porque a partir desse ponto na carreira do Michael a gente sabe ele não voltou mais atrás ele não apresentou mais as canções bem enfim as canções dos jackson five então essa brincadeira quando a gente faz uma análise agora a gente pode até encarar como uma questão muito mais real a primeira fase da desta Destiny para segunda o Michael apresenta uma diferença de interpretação muito grande em cena essa diferença cresce na triunf e na Victor e essa essa diferença explode tanto que muita gente considerava a Victor a a turnê thriller do Michael o que não dá para ser considerado porque a gente sabe não é assim que se trabalha a turnê de um álbum como eu já disse foi a única turnê com seis irmãos eles se apresentaram durante 55 shows para uma plateia aproximada de 2 milhões de pessoas é o Marlon disse que nenhuma canção do álbum Victor e foi ensaiada mas eu já tinha ouvido informações de que tinha então o que eu fiz eu mandei uma mensagem por Jonathan Murphy e falei mano por favor vocês ensaiaram ou não alguma a música do álbum Victor ele confirmou que a banda inteira tirou a canção esteira choque que a canção esteira choque estava pronta e que a qualquer momento que quisessem performar ela poderia ser apresentada mas partiu realmente partiu do Michael a ideia de não performar nenhuma canção do álbum Victor então infelizmente por alguma razão nunca saberemos como seria uma performance ao vivo de esteira o meu chá muito pouco antes da turnê começar o Jack segundo as palavras do próprio Jack no livro The Jackson Legacy ele sofreu um acidente de moto e na época eles noticiaram que ele tinha se machucado durante um ensaio e segundo uma sobrinha a ex-mulher teria jogado o carro em cima dele quando soube que ele tinha uma mãe de qualquer modo ele se machucou Qual qual versão fosse verdade o Jack se machucou é por isso que o Jack não sobe ao palco em todos os shows da Victor mas segundo o próprio Jack no livro The Jackson Legacy mesmo os seus que ele não subir no palco ele tava presente ele tava com os irmãos no camarim no backstage em algumas ocasiões ele chegava até a cantar da coxia algumas alguns alguns beckens e fazer alguns refranches com os irmãos uma outra curiosidade também é que a guitarra que o título usa foi desenhada por ele junto com a equipe da Yamaha e a Yamaha confeccionou essa guitarra especialmente para que o título usasse na Victor sem dúvida nenhuma um dos momentos mais questionados pelos fãs do mais é que esse encher bar e no final do show a música parava todos faziam uma pose e Marlon iniciava o seu solo de rebolente sim da mesma forma que vocês estão vendo aí todos os shows mas não ficava rebolando 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 é uma coisa totalmente aleatória uma coisa meio sem lógica não é uma coisa meio sem porquê se parar para pensar e eu tenho para mim que essa cara de constrangimento que os irmãos faziam nem era uma coisa tão encenada assim que era meio sem propósito e aí o mais que ela tentava e aí ele pensava Ok Ok não não para mim não dá Enfim nunca vamos entender o que eles fizeram com isso é um dos momentos mais memoráveis da Victor é é o dia 13 de julho no show de Dallas quando Ed van Hallen sobe ao palco e faz ali o solo de Bire ao vivo do lado do Michael é muito maluco porque o solo que ele faz ali nem de longe chega perto do que ele fez no disco mas é um momento sem dúvida especial porque a gente fala cara é o é o dono do solo do lado do dono da música é uma outra parceria que o manco levou para a virtude e o que já tinha trabalhado na trânsito é o ilusionista que ele afina o ilusionismo que na vitória acontecia depois de ver que a gente com dessa aranha e cheia de luz meio esquisita uma aranha meio futurista ia para cima do Michael Michael se arrastava para o centro do palco uma vez que o Michael chegasse no centro do palco o palco estava preparado e tinha um elevador que começar a verguer o Michael como se fosse uma coisa fora da mesa e aí atrás da mesa tava o Randy o Randy começava a cobrir o Michael Oi e aí era nesse momento que a mágica acontecia ele cobriu o Michael e aí o Michael começava a levitar fora da mesa e olha aí o Michael levita e aí quando o Michael tá bem alto levitando o Randy vai puxa o pano e revela que do outro lado do palco o Michael tá pronto e para se apresentar em Bire a turnê victory arrecadou aproximadamente 75 milhões de dólares na época o que daria hoje em torno de 187 milhões de dólares se vocês pegarem e derem um Google vocês vão ver o quanto essa turnê é bem-sucedida mesmo pensando em números atuais de artistas atuais é uma uma turnê de muito sucesso no dia 9 de dezembro aconteceu o último show da turnê e ainda em cima do palco o Michael anunciou diante de todos que era o fim da Victor e tu que era o fim da era de Jackson e que ele não voltaria mais a se apresentar com os irmãos existem várias versões existem vários relatos que dão de que os irmãos foram pegos de surpresa que os promotores foram pegos surpresa a mãe do Michael já disse que é isso já já era sabido que todos já sabiam que isso ia acontecer é tanto que os irmãos do marco teriam ficado chateados com ele porque existia a possibilidade de fazer da turnê victory uma turnê Europeia e estender para Austrália e uma vez que o Michael determinou que ele não ia continuar isso não poderia acontecer que seria aí um segundo ano da turnê em 85 e o Michael disse não chega acaba aqui o jornalista Nelson George é um cara que aparece em vários livros em vários depoimentos vários documentários do Michael ele é o escritor deste livro que é muito bom e ele foi durante muitos anos considerado o colunista da música negra na revista Billboard esse cara escreveu vários artigos sobre o Michael e os de Jackson em várias épocas e ele pôde assistir três shows da Victor o primeiro deles foi o show de estreia e ele gosta ele gosta de definir como um ensaio aberto porque ele falou que embora fosse um grande show dava para notar que algumas coisas ainda não estavam no lugar o segundo show que ele assistiu foi no show em Nova Jersey e ele fala que ele considera esse o melhor show que ele assistiu até então porque isso é uma coisa que é possível da gente já notar é ele falou que notou uma expressão constante no Michael de raiva é o Michael tinha um olhar mais nervoso é os lábios e os dentes cerrados e ele falou que essa ira que o Michael trazer para o palco era uma coisa muito hipnotizante para a plateia e e se vocês analisarem todas as performances e videoclipes até então que o Michael lançou de 84 de 84 para trás 83 para trás a gente percebe o Michael com uma persona muito mais próxima dos Jackson file e muito mais próxima dos do início disco dos Jackson do que a gente passou a ver depois da Victor essa coisa da presença da força os gestos a coisa que que fez com que todo mundo né hoje em dia você pega quando você pede para um Bruno mas você viu Bruno mas fazendo uma imitação do Michael ou você viu alguém usa essa coisa aqui que segundo Nelson George teria nascido durante a o terceiro show que ele assistiu foi o show do dia 5 de agosto foi o show do Madison Nova York para ele e foi uma grande surpresa porque ele falou que viu um show já muito engessado muito robótico ele falou que já percebia que não tinha mais a mesma espontaneidade do show anterior existe uma explicação muito clara para essa sensação que esse cara teve e ele não tá falando besteira segundo palavras do próprio Michael no livro dele no mal que é o Michael falou que ele se sentiu desapontado logo no início da turnê logo que a turnê começou ele se sentiu extremamente desapontado com o resultado artístico do show e ele falou que se sentiu muito impotente pelo fato de não poder alterar o que ele não gostava segundo ele até com palavras relativamente duras ele falou que ele nunca gostou do show nunca gostou do pau nunca gostou das luzes e não gostava de como ele se sentia muitas vezes antes de entrar no palco porque segundo o próprio Michael muitas vezes minutos antes de subir no palco ele tinha que resolver alguma questão familiar ou pessoal ou alguma decisão artística era trazida para ele no momento de subir no palco segundo Michael muitas vezes antes de subir no palco ele pensava eu não sei como passar por isso como alguém pode fazer um show dessa forma segundo ele essa mesma sensação sumia toda vez que ele subia as escadas para subir no palco e ele sentia a estrutura do palco já tremer por causa do som e ele via a excitação da plateia ele falou que existe algo muito forte na conexão que se estabelece quando alguém tá no palco porque ama aquilo ele revelou também no livro no livro móvel que ele fala que por muito pouco e aí tem mais uma relação com os últimos dias dele por muito pouco a turnê victory não se chamou da final curtain e se vocês se lembram quando o maicon anuncia desse site uma das expressões que ele fala é desses da final curtain call e já tinha naquela época a intenção de usar a expressão da final curtain mas eles acabaram usando no vídeo segundo o maicon uma das melhores recordações que ele tinha na época é ver as pessoas vestidas iguais a ele especialmente as crianças porque a gente sabe que da triunfo para trás não tinha uma assinatura tão forte de imagem é por mais que ele já usasse luva por mais que ele usasse lá as roupas que ele tinha brilhante o impacto que causou billy jean birer thriller foi tão forte causou uma revolução na linguagem pop então o maicon ele não era só mas não era mais só um cantor se apresentando no palco ele era um cara que ele ditava a regra da música da moda do comportamento e esse excesso de exposição também foi uma coisa que fez com que ele se tornasse uma pessoa cada vez mais recusa durante muitos anos houve um boato também de que o joe jackson teria iniciado uma negociação para transformar a victor e tour no home vídeo é para quem não sabe em 1983 quando o maicon lançou o making of thriller que a gente vai lançar um vídeo aqui nesse canal sobre isso esse home vídeo acabou se tornando um dos maiores sucessos de venda fazendo com que o making of né o make of thriller se tornasse aí a um dos vídeos mais vendidos no mundo durante muitos anos então de olho nesse material do home vídeo com o pai do Michael teria iniciado junto com o dom King uma negociação é a quem diga que a negociação teria sido feita com a parma um pictures e a quem diga que o pai do Michael estaria negociando com a Pioneer na época Pioneer era era muito conhecida por ser pioneira no processo de lançar Laser Discs então existe aí uma uma suspeita de que o show de Toronto tenha sido gravado com essa finalidade é Toronto show que foi vazar só de na qualidade máxima que a gente conhece só foi vazar depois do Michael ter partido mas é por isso que existe uma matriz tão bem gravada por isso que o que o áudio foi captado com a qualidade que foi por isso que a imagem foi captada com a qualidade que foi e segundo também consta quando o Michael soube disso obviamente ele freou barro e disse que não aceitaria é infelizmente o pai e os irmãos teriam ficar chateado porque era uma grana que entrar e o Michael falou não chega não tem turnê não tem como vídeo não tem dizer diz que não tem mais God Jackson mas acabou já deu para vocês mesmo Michael tendo dito que não gostou da turnê mesmo Michael tendo dito que não estava satisfeito é inegável a importância da Victor na história do Michael a importância do Michael como artista é nítido a é nítido que naquele momento Michael durante a Victor o Michael entendeu a importância das assinaturas do que ele fazia é como vocês podem ver nessas imagens que a gente tá colocando uma 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 curiosidade é de que alguns figurinos eram compartilhados então algumas vezes o Michael usava uma calça que no outro dia tava com grande eu tava com Marlon uma jaqueta que o Michael usava no dia no outro dia tava com Marlon era uma era uma coisa que era compartilhada dentre as curiosidades que se fala muito a respeito a Victor está o seguinte este aqui é o book tour oficial quando você chegava para assistir o show Alguém estava com um book tour como esse fazendo é o outro vai o futuro aí rapaz e aí ou vai o futuro aí rapaz como eu já mostrei aqui toda a turnê tem um book tour esse aqui é o book tour oficial com logo da Pepsi com todas as informações e eu vou mostrar para vocês aqui dentro porém não existe nenhum lugar que tem uma informação oficial disso isso é uma coisa que sempre foi dita é durante muitos anos essa informação circulou eu não sei a veracidade disso por isso que eu já tô avisando mas nos vídeos que a gente assiste da Victor tour tanto do público no estádio quanto do público na frente do hotel vocês vão perceber que horas o público chacoalha este book tour e horas chacoalha este livro a Pepsi patrocinou e só podia pagar né o acordo era um book tour mas segundo consta o público é não queria comprar esse motor porque esse motor como vocês podem ver é um book tour da turnê então as páginas são páginas são sempre do Michael com os irmãos ou páginas inteiras dedicadas aos irmãos são páginas inteiras e sempre o Michael e os irmãos o Michael e os irmãos E aí 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 e já este book tour é porque algumas qualidades das fotos são muito boas mesmo tem muitas imagens boas aqui a qualidade das fotos e aí Se inscreva no canal Então, eu não tenho uma confirmação, uma informação que constate Mas este book tour é tido como oficial Mas este livro também foi vendido A data de produção dele é 1984 Não tem mês, mas o ano é 1984 Então confere com a data da turnê E é possível ver muitos fãs chacoalhando no estádio e na porta do hotel Esse livro é um livro muito especial também É um livro difícil de se ter hoje em dia É um dos livros com a melhor qualidade de imagens da Victory Tour Esse livro se chama Never Can Say Goodbye E ele foi lançado pela mãe do Michael Mas a venda foi proibida assim que saiu Então, quem conseguiu adquirir na pré-venda Muito bem, muito bom Tem até hoje Quem não conseguiu, infelizmente Ficou de fora E a qualidade de fotos da Victory Tour É esse nível aqui Inicialmente foi dito que essas fotos eram um acervo pessoal da mãe do Michael Mas a história não é bem essa Vou fazer um vídeo sobre este livro E não vai demorar Se é que o livro Se é que o vídeo já não saiu Porque eu não sei Eu nem sei quando esse vídeo está saindo Esse livro The Jackson's Legacy É um livro também maravilhoso Pra mim A imagem mais legal do livro todo É justamente essa aqui Tirada dos bastidores E mostra todo o mecanismo do palco Elevando todo esse cenário que eu falei no início aqui Eu adoro esse tipo de imagens Enfim Como eu falei aqui Embora seja uma turnê que tenha feito de certa forma Um pouco de mal ao Michael É uma turnê que tem uma importância muito grande E a gente vai saber o porquê No próximo vídeo Da próxima turnê Porque O Michael não subiu mais no palco com os irmãos Mas vem aí Uma turnê Que ia fazer história E mudar o rumo Do que se entende Por entretenimento em um palco Para o resto da história Se você quiser ver Se você quiser conhecer Fica ligado Porque vai sair a qualquer momento Esse vídeo aqui nesse canal Eu espero que vocês tenham gostado Hoje A gente falou aqui Sobre Victory Tour A última turnê oficial do Michael E os seus irmãos Se você não é inscrito nesse canal Você se inscreve Ative o sininho Dá um like E fala Rodrigo Esse vídeo foi Vitorioso Olha só como funcionava Eu derrubei Não fala nada Não fala nada Já arrumei Porque Paz E